Fala, pessoal! Sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade. Hoje é sexta-feira e eu não consegui gravar o vídeo de notícias, mas vou compensar falando sobre o álbum de estreia, solo do Liam Gallagher. Disparado aí o vídeo mais pedido por vocês nas últimas semanas. Então acho que ninguém vai ficar triste de não ter vídeo de notícia hoje. Descansar um pouquinho nessa ponte de feriado, né? Relembrando os tempos de escola. E bom, acho que é o disco mais esperado pelos fãs do Oasis nos últimos dez anos. Pelo que andei acompanhando nas redes sociais, nem os discos do Noel e nem os do Beery Eye, né? A banda que o Liam formou tão logo o Oasis acabou. Deram tanto que falar, causaram tanta ansiedade. As pessoas acho que não sabiam direito o que esperar do Liam, que até antes do lançamento desse disco se preocupava mais em falar mal do irmão do que fazer música, ficar lá no Twitter o dia todo. Por isso que ainda bem esse disco saiu. Eu, sinceramente, eu já tava começando a ficar preocupado com o Liam. Achei que ele pudesse se transformar em um ex-astro do rock em atividade, cantando só as músicas do ex e sem lançar nada de novo. Então, ainda bem que As You Were foi lançado. E o nosso Liam mostrou que ainda tem lenha pra queimar. E que pode ter uma carreira solo lá, lado a lado, né? Sem fazer feio comparada com a do irmão, que é visto pela maioria dos fãs do Oasis como o irmão mais talentoso, né? Digamos assim. E As You Were foi lançado em outubro. É o primeiro disco solo do Liam, como eu falei. Antes ele era líder do BDI, que lançou dois discos que particularmente eu gosto. Mas que parece que era sempre visto como uma coisa menor, comparando-se com o trabalho solo do Noel. Não sei porquê. E eu acho que essa capa aqui já diz muita coisa. Uma coisa bem simples, né? Com o Liam e um olhar meio que penetrante nos nossos olhos, como que quisesse dizer, ó, agora sou eu, sozinho, começando minha carreira solo, um novo tempo. E ele compôs, né? Todas as 12 faixas do disco, com exceção de duas. Seis ele compôs sozinho e as outras quatro com parceiros, né? O álbum estreou no primeiro posto da Parada Britânica, vendeu 103 mil cópias na primeira semana, sendo 16 mil cópias somente em vinil, o que deu a As You Were o título de vinil mais vendido, né? Em apenas uma semana nos últimos 20 anos no Reino Unido. E isso não é pouca coisa, né? Reflete bem o quanto esse álbum era esperado. E, bom, falando especificamente sobre a produção, né, do As You Were, ela foi dividida entre os produtores Greg Kirsten, que produziu o último do Foo Fighters, o Concrete and Gold, que eu já fiz vídeo. O último do Beck, o Colors, resenha em breve, aliás. E também produziu Adele, Pink, entre outros, né? Outro produtor foi o Andrew Wyatt, músico participante do disco, membro da banda sueca de eletropop, o Mike Snow, e que também trabalhou com a Florence and the Machine. Ele produziu uma faixa apenas nesse disco, que, finalmente, o Dan Gretz... Marguerite, Marguerite, aliás, que produziu bandas como The Vaccines, The Cooks, Scissors Sisters também. Ele produziu mais algumas faixas aqui no disco. Acho que essa pluralidade de produtores deu um frescor, né, ao álbum. Fez dele uma coisa diferente, não simplesmente uma cópia do Oasis. Acho que os produtores trouxeram uma veia mais pop, digamos assim, ao trabalho do Liam, o que não foi ruim, pelo contrário, acho que expandiu mais, né, as ideias dele. É lógico que o cheiro dos anos 90 tá aqui, né? Impossível não estar. Se você escutar o disco solo do Robert Plant, por exemplo, Rezém Breve também, você vai notar influências do Led Zeppelin. Logicamente, no álbum do Liam, vai ter um quê de Oasis, né? Mas, pelo que eu senti, é algo revigorado, sem aquele ranço nostálgico, né? Então, acho que foi boa ideia essa de trazer produtores, compositores, né, pro lado dele nessa carreira solo. Até mesmo porque esse disco meio que seria, acho que, uma última chance, digamos assim, né? Isso porque o Beard e Ice, sei lá por qual motivo, como eu falei, de certa forma, foi ignorado por muitos fãs do Oasis, né? Não teve a mesma força, né? Não se firmou da mesma forma que os High Flying Birds, do Noel. Então, acho que se o Liam falhasse aqui agora, viesse com um disco medíocre, das duas, uma. Ou ele sumiria, ou ficaria a vida toda implorando por um novo retorno do Oasis, né? E, bom, já que essa resenha foi tão pedida, né, eu vou fazer aqui um faixa a faixa, falando o que eu achei de cada uma das 12 músicas do disco, na versão standard, né? Porque se você quiser a versão com música bônus, eu gosto de comentar o standard, esse cara que tá aqui é o que ele quer que esteja, né? E o álbum tem início com All of Glass, o primeiro single do disco, composto por Liam, pelo produtor Greg Kirsten, e pelo Andrew White, Andrew Sidney e Michael Tides, tipo, quase que um time de composição de samba, né? A música é diferente do Oasis, e do que ele vinha fazendo no Beady Eye, ter uma gaita explosiva, né? Um muro de guitarra, um coro meio gospel, né? É uma pegada mais dançante, digamos assim, se é que vocês me entendem. Eu me lembro da primeira vez que eu ouvi, não gostei muito, mas ouvindo o disco todo, mudei de opinião. Considero uma faixa forte, uma bela abertura para o disco, que segue com Bolt, a segunda faixa, né? E a primeira escrita, exclusivamente pelo Liam, mostra que sim, o Liam é um bom compositor, não tinha como não ser, aliás, sempre teve as boas referências, né? Dos Beatles, do David Bowie, e também o irmão, né? Que tava lá do lado dele. A música começa com violão, uma vibe mais acústica, tem um vocal inconfundível, né? Do Liam, uma coisa meio psicodélica, que até me lembrou algumas coisas do último disco do Aces, o Dig Out Your Soul, de 2008. O álbum segue com Greedy Soul, que tem um baixo bem bacana, uma música forte, né? Que abre caminho para Paper Crown, uma baladinha no estilo Beatles, que tem um quê de Noel Gallagher, no estilo da melodia. Essa é uma das duas únicas do disco, que não consta o nome do Lino nos créditos de compositor. A quinta faixa é For What It's Worth, que já nasceu um clássico, né? Aquele tipo de música que poderia estar lá nos dois primeiros discos do Aces, que não faria feio, né? Frente às outras canções, tem lindas cordas, né? Tem, assim, uma vibe meio de champa em Supernova, All Around the World. O Liam canta, eu sei que vamos deixar isso para trás. Terá sido uma mensagem ao Noel. Aliás, na minha opinião, essa balada é melhor do que qualquer uma que o Noel escreveu após o término do Aces. Realmente gostei muito. A última música do lado do A é When I'm In Need. É mais uma acústica que tem um efeito de estúdio na primeira estrofe, que faz a música parecer antiga, sabe? Ficou bem legal, um estilão também todo psicodélico, com ecos de progressivo. E por falar em progressivo, a próxima faixa, a primeira do lado B, é You Better Run. Vem logo à mente o Run Like Hell, né? Do Pink Floyd, porque que eles cantam, né? You Better Run. Apesar da música aqui ser totalmente inspirada no Glenn do T-Rex, a letra também rima Helter Skelter com Game Shelter, Beatles com Stones. Foi composta exclusivamente pelo Liam. Assim como a seguinte, I Get By é certamente o rock mais direto do disco. Segue com Chinatown, o segundo single, né? Desse álbum. É a única faixa produzida pelo Andrew Wyatt. E talvez ela seja mais diferentona do disco, digamos assim. É bem acústica, com referência aos Beatles. É quando o Liam canta, por exemplo, aqui, Cause Happiness is Still a Warm Gun. Né? A música dos Beatles, o título de uma música dos Beatles. tem uma percussão meio primal, assim, muitos violões. A letra levanta a questão do Brexit também. O que é ser livre, cara? O que é um europeu? Eu apenas acredito no sol, né? Eu fiz a tradução livre aqui. O álbum segue com Come Back To Me, a faixa que eu menos gostei do disco. Não que seja uma faixa pulável, né? Pra gente pular. Mas comparado às outras, eu achei simplório. Universal Gleam, por sua vez, tem grandes vocais do Liam. Musicalmente me lembrou bastante Tender, do Blur, né? A banda inimiga, né? Do Oasis, no auge do Britpop. E o disco termina com I've All I Need. É uma balada com mais referências aos Beatles. É a carreira solo do George Harrison, né? Ele canta Slow Down, All Things Must Pass, Take Your Time, Know The Score, Tomorrow Never Knows, né? O título de uma música dos Beatles. E All Things Must Pass, George Harrison. E pra finalizar, não tem como não falar sobre esse disco e não compará-lo aos discos do Noel, que inclusive vai lançar um disco em breve, né? Eu acho que comparando com os dois discos já lançados pela High Flying Birds, devo dizer que o Noel faz mais meu estilo. Gosto mais das canções dele, das melodias. Me sensibiliza, mas não é tipo comparar Gilmore com Roger Waters. É difícil, mas cada um tem um gosto. Embora a voz do Liam faça uma diferença tremenda aqui, né? Em sumo, o disco tá bom, como eu esperava, aliás, nem melhor nem pior, mas eu sei que se eu não falasse aqui, né, quem eu prefiro na carreira pós-oês, vocês iam reclamar. E sim, eu prefiro o Noel pelos motivos que eu falei, mas tenho que dar muito crédito aqui a esse carinha aqui. Mostrou que tá na área, espero que tenha muito sucesso, que continue gravando discos solo bons, né? Assim como o Noel. Eu ainda prefiro os dois solo do que os dois juntos brigando e gravando por gravar um disco qualquer do Aces, né? E acho eu só... Aqui é o LP, tem aqui essa faixa, essa faixa, essa foto do... do Liam, né? Aqui as letras. E era isso que eu queria falar pra vocês sobre As You Were. E quero saber de vocês aí, se vocês curtiram, vocês que pediram tanto esse vídeo. Deixa aqui o seu comentário. Bom fim de semana. Amanhã, vídeo com o Biofá. Não sei qual é o tema. E é isso. Tchau, tchau.